Um tibum, um mergulho, um lugar perfeito pra você. Em São Pedro, um destino naturalmente encantador e mais perto do que imagina. Longe, só as preocupações. Sem erro, do jeitinho que quiser. Só curtir e relaxar, sem pensar em mais nada. Sol, água quentinha e muito verde. Um paraíso de natureza e clima tropical pra ficar na memória. Vem que tem muito mais pra descobrir. A diversão tão merecida não pode ficar pra depois. O Termas Waterpark agora é Termas de São Pedro. Do seu jeito, pertinho de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.